Satanás tem poder para encantar as pessoas, se mostra de maneira diferente e apresenta a verdade de forma distorcida. Seus meios de enganar, segundo Mateus, são sinais, curas e prodígios. De acordo com a Bíblia, estamos vivendo nos últimos dias e Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso sua ira se volta intensamente contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. O diabo quer nos levar a cometer iniquidade e nos desviar do evangelho verdadeiro, pois também tem o seu evangelho para enganar, torcer e mudar as verdades divinas. Este grande conflito que começou no céu e passou pelo Éden, é o esser que veio até. Esse grande conflito que começou no céu e os mandamentos ficam menos sucedendo. Obrigado.